E aí, seus tabanqueiros de minha vida! Sejam bem-vindos aqui ao meu canal, Pessoas Unidas e Pessoas da Internet. As pessoas mais irrelevantes desse YouTube, que gostam de conteúdo asiático, gostam de acompanhar uma irrelevância, eu mesmo, Edivan Fiori, também conhecido como embaixador. E esse vídeo aqui, gente, é a terceira parte, que foi uma parte inesperada da entrevista com a Bonnie, que vocês acompanharam aí ao longo de duas outras entrevistas, que eu vou deixar aqui nos cards, linkado, ou então no final do vídeo você acompanha aí esse lance. Então, a gente tem a terceira e última parte com um pouquinho ainda do que ela deixou, que a gente achou importante colocar. Gente, não, o Fabrício falou, vamos colocar essa parte? Eu falei, simbora, só se for agora. Então, vamos acompanhar aí a terceira parte. E não esqueça, tamanqueiro que é tamanqueiro ou tamanqueira, já senta tamanca no like, tá bom? Vamos pro vídeo. Tu tem alguma dica pra pessoas que não têm experiência, que vão, porque tem muita gente que quer sair do Brasil, quer vir pra Ásia, dá uma dica aí de segurança pra não passar nenhum sufoco que nem você passou. Porque tu já era viajada quando tu aconteceu essa segunda vez, né? Olha, nunca dependa de parente nenhum, nunca dependa de amigos que vão te buscar em aeroporto, em nenhum outro lugar. Sempre, sempre. Chegou no aeroporto, já troca teu dinheiro, já tem um bom dinheiro pra poder alugar um hotel ou um hostel, caso não dê certo o que você planejou. Ah, eu tenho outra dica também, baseada nisso. Quando você for viajar, você observa qual é o aeroporto que você vai chegar. Porque tem aeroporto, que nem, acho que não sei se foi o caso dela, que fecha, já aconteceu. Eu não sabia que existia aeroporto que fecha. Tem aeroporto que fecha, porque eu já passei um sufoco lá na Coreia, quando eu fui uma vez, que eu fui pro aeroporto que fechava. Aí, quando o aeroporto fecha, não tem casa de câmbio, você não tem como trocar o seu dinheiro. Então, você já leva, pelo menos, ali uns 50 dólares, já trocar na moeda local pra você não passar sufoco. Então, olha teu itinerário e vê o horário que você vai chegar e vê qual é o funcionamento do aeroporto, pra você garantir que você não vai passar dificuldade. Verdade, porque no Japão também acontece isso. Acho que a partir das 10 também, ou das 11, ou meia-noite, alguma coisa assim, o aeroporto fecha e só volta a funcionar o outro da manhã. É, eu achei um absurdo isso. Porque aqui na China não é assim, eu acho que não é assim, porque nunca vem o aeroporto aqui na China fechar. Eu falei assim, gente, como assim? Eu falei assim, eu estou na Coreia do Sul. Tanto que nesse dia, eu ganhei até uma corona da polícia, gentilmente. Não aconteceu nada comigo, gente. Quando eu cheguei lá, eu com uma amiga minha, a gente ficou maravilhado. Meu Deus, a gente andou de carro da polícia. Acabamos de ir na Coreia do Sul, a gente andou de viatura. Aí, a gente queria pedir pra acionar a sirene. Aí, falei, vamos pedir pra ligar a sirene, pra fazer barulho, esquenta e tal, né? Mas não, a gente também estava muito fissurado lá também. Naquela época, a gente era bem coriabu também, meio apaixonado pela Coreia. A gente falava assim, meu Deus, até os policiais são bonitos. A gente sai num camburão. E o camburão era confortável. Não é aquele camburão do Brasil, que é um plástico duro. Você já andou de camburão no carro da polícia? Já, já andei. Mas, pra sua informação, é porque eu era repórter lá da polícia. Então, já aconteceu de me enfiar no meio do mato e só tinha o pessoal da polícia pra dar carona pra gente de volta. Então, por isso que eu andei de viatão da ROCAM ainda, que é a rota extensiva lá do Amazonas. O banco duro. Não tem nem alcochoado, né? Aí, eu falei, nossa, sucesso. Que até aqui os bandidos são bem tratados. Verdade, eu venho nisso mesmo. E outra, procure sempre se tem um posto de polícia perto do aeroporto ou da estação que você está. Geralmente, todo aeroporto tem por causa da imigração. Tem que ter negócio da polícia. Se pega alguém viajando com coisa aí suspeita, né? Com folha de bananeira, já manda pra polícia. Já tá lá pra prender, já. Mas se estiver em metrô ou estação de trem, sempre vai pro posto de polícia. Não deixe o teu estresse ou a tua cabeça pregar peças, sabe? Tenta sempre ir pelo certo. Uma outra coisa também que eu vou... Se você vier pra praça, leve uma calcinha ou uma cueca extra. Por quê? Você vai rir, né? Porque vai que dá um zirigido na tua... Porque é uma viagem longa, gente. Dá uma diarreia descontrolada. Você põe alguma coisa com pimenta. Perdeu a tua calcinha. Ou vai ficar com a calcinha ou com a cueca borrada. Gente, é horrível. Se você tem intolerância à lactose ou a glúten, se prepara. Porque eles não dão a mínima se você tem intolerância a alguma coisa ou alergia. A pior coisa... Ai, que vergonha falar isso. Meu Deus do céu. Você deu diarreia contigo na... Olha só. Eu já tinha diarreia. Na primeira vez que eu fui, o meu voo foi de São Paulo até França. E aí eu comi um... Qual é o mesmo nome? Um frango com molho verde. Mas acho que tinha creme de leite naquilo. E aí, tipo, comecei a passar muito mal, tipo, perto de descer, né? No aeroporto. Quando eu finalmente desceu... Virou uma rainha. O quê? Virou rainha. Ridículo. Tipo, eu já estrelhei a França com uma diarreia horrível, sabe? Péssima passiva. Eu teve uma vez... Cada aeroporto que eu passava era um cocô que eu deixava. Eu ia conhecer. Foi até bom, porque eu até conheci, tipo, os vários formatos de... Eu descobri que... De banheiro. É, de banheiro. E no Amazonas, no meu país, Amazonas, não tinha chuveiro no banheiro. Mas no aeroporto lá de Guarulhos, eu vi que tinha chuveiro, chuveirinho dentro do aeroporto. Falei, isso aí dá pra tomar banho aqui. A pessoa tem uma diarreia, já se limpa e tal. Porque eu não gosto de usar papel higiênico, né? Olha a minha intimidade, né? Então, já limpa ali, já tomo banho ali, achei sucesso. Eu não sei se é o de Guarulhos, que eu não lembro, porque já faz um tempo, né? Eu também não fico aí viajando, né? Não sei se é o de Guarulhos ou é o outro que tem chuveirinho dentro. Achei fantástico. Olha, os banheiros que eu achei mais bonitos, assim, viajando, foi do Japão. Por conta que a privada é totalmente tecnológica, tipo... A pessoa fala assim, abre a privada. É, tem um botão, tem um negócio, tipo, mais ou menos assim, que você aperta, tipo, os botões e tal, tem até um negocinho que sai pra fora do... Não usa isso, porque eu fico assim, traumatizado. Não usa. Porque é cheio de bactéria. Nem sabia disso, porque eu adorava, porque era uma chuca. Muito prática, você sai de água e tira uma água. Não, não era, mas era quase uma chuca, né? Porque a água entrava ali dentro do... A pressão era muito forte, né? É, muita pressão. Não dá depressão pra poder limpar, porque aquilo ali era pra limpar ajuda. Eu gosto de usar esse... E pra xereca, né? É mais a parte do... De deixar o barulhinho da água, tipo, ali, sabe? Porque, assim, é mais... Uma coisa mais privativa, porque todo mundo usa no Japão, sabe? Quando vai usar o banheiro pra fazer xixi ou cocô, eles ligam o barulhinho da água. Às vezes, vocês não me desculpam, sabe? Ah, entendi. Você não se sente intimidado e o cocô, ela... Puf, caindo, né? Isso. Meu bem. Entendi. E fora também que no inverno é maravilhoso, porque fica aquecido. Isso. Quando você senta, é aquecido. A patente é bem quentinha. Então... Dá um prazer incrível. É, teria aquecido nos dias seus no Japão. Então, se você for no Japão, gente, não usa essa privada pra limpar o seu brioco e nem sua pé-xereca, principalmente a pé-xereca. Porque é cheio de bactéria. Mas é bem do público, gente. É bactéria, bactéria, bactéria. Na hora que eu tinha na minha casa, a minha me mostrou um vídeo falando que tinha que limpar toda semana e eu morava lá já há seis meses. Nunca tinha limpado aquele negócio. Aquele jato de água tinha passado por outras bundas que não eram. Quando a tua flora intestinal tava ali. É. É porque eu já tinha uma resistência já, né? Já tinha passado pelo meio dos aeroportos. O que que é? É uma cagada tecnológica. Isso. Trabalho no Japão para pessoas trans. É horrível. Já vou logo te falando. Porque quando eu fui com meu pai encontrar emprego pelas empreiteiras, eu chegava lá. Olha, a gente tem essa... Mas você tinha que falar que você era trans? Era não. Você é trans? Meu pai falava por mim. Não, ele falava que... Ah, é um homem. Sabe? Eu falava o tempo todo. Pra as pessoas ali da empreiteira. Tu jura? Sim. E na empreiteira, gente, tanto mulher quanto homem pode trabalhar. Que eu já vi várias gente falando que, ah, trabalhar empreiteira e tal, né? Não tem isso não. É, realmente. Mas assim, tipo, eles falavam... No começo eles falavam, olha, tipo, tal fábrica de isopor, tal fábrica de alimentícia, tal fábrica, sabe? Com menos trabalho, tal, sabe? Tá contratando meninas assim que nem você e tal, que são meio assim fraquinhas. Isso aqui, olha, que legal, né? Eu quero. Aí ele falava, não, menina não, menino. Sabe? Ai, por isso que tu não tem muita proximidade com o seu pai, né? Sim. Agora tá explicado. Porque eu tava querendo entender, por que ela não tem muita proximidade com o pai dela? Agora... Não, era ridículo, sabe? Quando eu ia na empreiteira pra poder fazer o contrato ali, o cadastro também, né? Aí as mulheres ali tomam conta, né? Da parte do ADN, da ADN barra RH da empreiteira, falavam... Nossa, a tua filha é tão linda isso e aquilo, né? Me tratavam, tipo, no feminino, né? No canodeou. E aí, não, é um menino. Sabe? Aí o meu pai morria de medo das pessoas acharem que eu e ele éramos um casal, de alguma forma. Porque ele vivia andando na frente, sabe? Ele falava isso pra mim. Mas qual que é o... O próprio pai tem vergonha de andar, tipo, do lado... Achar confundido que é casal, ele vai achar primeiro que ele é muito novo ou então é velha demais, né? Pra pessoa achar que é casal, né? Ah. Aí nisso... Nas outras tentativas, né? Sem sucesso também, porque ninguém me contratava. Eu decidi... Mas não te contratava porque tu tinha que mostrar teus documentos? Sim. E o documento não tava ainda com a mudança de sexo, de gênero. Isso, nem de sexo, nem do sexo, nem do nome retificado, sabe? Hoje em dia, ainda bem que eu retifiquei todos os meus documentos. Tenho provas também que vocês quiserem ver. Não, mas a gente acredita. Aí, então, eu decidi por conta própria, né? Na emprego. Isso, na empreiteira que tinha parte de casa. Eu acho que... Não, eu não posso falar o nome da empreiteira, porque não é problema. Aí eu liguei lá. Entendi, no emprego, né? Porque eu falei, eu vi no site de vocês que estavam contratando pessoas e tal, se eu gostaria. Aí, eles falaram assim, ah, tudo bem, a gente tá contratando. Olha, amanhã a gente vai ir até o combine mais próximo da tua casa, o combine é... Loja de conveniência. Loja de conveniência. Isso. E aí, a gente pega e a gente te leva lá pra fábrica. Mas é fábrica de alimentos, de bolos, de doces, coisas, sabe? Tudo bem? O importante é ter emprego, né? Ai, gente, mas é uau trabalhar em fábrica. Não quero desmerecer, mas é o contrário. É muito difícil, gente. Você tem prazo pra tudo. Você tem que ter só meia hora pra fazer xixi, porque é uma linha de produção, né? Eu sei que eu sou do meu país Amazonas, tá? O meu maior medo era trabalhar em fábrica. Por isso que eu posso falar que é o local de fala. Sim, ele tem. Eu tenho o local de fala. É que, querendo ou não, tipo, eu trabalho com conteúdos adultos na internet. Então, não tem como eu fazer conteúdo adulto com meu irmão do lado, com minhas irmãs pequenas. Tipo, impossível, sabe? Eu jamais falei isso com ele. Gente, eu não sabia nada disso. Eu não sabia que ela era... Eu também nem perguntei, porque, né? O que é que eu vou perguntar? Não sabia disso, sabia que ela trabalhava com isso. Não sabia com nada, gente. Não sabia de nada. Tô assim, chocado. Nada assim pra mim. Chocado, porém, não surpreso. Eles ligaram pra mim falando que aceitariam sim. Aí, eu precisaria ir na empreiteira pra eles poderem fazer o cadastro. Aí, olha só. Foi ridículo. Meu pai me levou lá. E aí, o... O cara perguntou, né? Como eu tava e tudo mais. Aí, viu ali meus documentos. E ele falou assim... Mas eu pensei que você fosse mulher. Então, eu falei... Tá, mas eu não sou. Mas, peraí. Você fez a cirurgia já? Você já cortou o teu... O quê? Só ficou pior, né? Só piorou a situação, né? Mas eu podia falar, né? É transgênero. Acho que é assim que fala, né? Transgênero. Eu aprendi com o Takashi, que ele me ensinou. Que é inglês. Mas ele era brasileiro. O cara... Era brasileiro, então. Pior ainda. Não tem nem justificativa. Porque brasileiro já tá... E, gente... Querendo ou não, são comentários transóbricos. Que muita gente pensa que não era, sabe? Mas é assim. E nisso, tipo... Eles estavam realmente precisando de pessoas ali. Daí, eles não recusaram. Aí, outro dia, eu fui até a fábrica. Eles me mostraram, mais ou menos, como era o setor. Eu fiz a entrevista com o... Com o líder do setor que eu ia trabalhar. Nisso, tinha o tradutor do lado. Que era o... O gerente da empreiteira que eu tava... Que eu tava ali. E aí, eles falaram assim. Olha, a gente aceita que você trabalha aqui. Porque, até mesmo, a gente tem outras pessoas que são trans. Dentro da fábrica. E não teria problema. Só que você não poderia usar o banheiro feminino. E nem o vestuário feminino. Que é o gênero a qual você se identifica. Tinha, pelo menos, um banheiro pra pessoas trans? Se focar disso? Se tinha outras pessoas trans? Aí, pra mim, já seria segregação. Mas tinha ali o banheiro unissex, né? Que qualquer um pode usar. Que era só um banheirinho mesmo. Sem outras pessoas ali dentro, sabe? E super constrangimento. Super constrangedor, inclusive. Aí, nisso, eles me mostraram o setor. Ganhei um bolinho, né? Liguei pra minhas irmãs comerem. Mas você entrava na empresa já taxada como trans? A trans? Isso. Todo mundo sabia ali. O RH já passava ali o rádio. Assim, todo mundo do setor que eu ia trabalhar, né? Daquela área ali, todo mundo saberia. Mas, tipo, como era uma fábrica relativamente grande. Então, tipo, outras pessoas de outros setores não sabiam, sabe? Até então. Mas, obviamente, que os japonês, eles não têm muita noção sobre o que é transgender, sabe? Pessoas trans. E tá, tudo bem. Aí, no outro dia, eu fui trabalhar. E, nisso, tipo, eu já fui me enturmando com as Filipinas, né? Pra eu ir treinando o meu inglês, inclusive. E, normalmente, não podia usar o banheiro feminino? Não, não podia. Mas eu sou muito afrontosa. Porque ia ser estranho, né? Principalmente, se você tá sabendo dos homens ali, né? Porque ninguém ia saber, né? Se não fosse da tua área ali. Aí, nisso, eu acho que um dos líderes do meu setor era gay. Ele tava me inspirando certinho e tal. Só que ele era meio afeminado, sabe? Eu não sei. Mas, tipo, tem homens que são afeminados e nem são héteros, né? Mas, até então, esse... Era pó. Aí, sei lá, tipo, LGBT que é LGBT sente quando eu tenho pessoa LGBT. De alguma forma, sabe? Mas, então, ele tava me ensinando e tal. Mas, eu nunca trabalhei em fábrica. Eram os primeiros dias da minha vida também. Porque, tipo, eu tava o tempo todo derrubando as coisas, né? Tipo, na hora que eu precisava colocar o creme dentro do potinho. É como que é um trabalho muito repetido. Tipo, você coloca o copinho na esteira e você tem que apertar com o pé o negócio que cai. O glacê dentro do pote. E é muito repetido. Porque é assim, sabe? Aí, tinha horas que acabava, tipo, derrubando na esteira. Era ridículo, sabe? Porque eu nunca tive experiência com fábrica, sabe? Então, pra mim, isso era muito difícil. E lá, não tem essa de experiência de um mês, que nem no Brasil. É uma experiência de três dias. Se você não conseguir passar disso, só escuta raiar por dia todo. Tipo, vai rápido, vai rápido, vai rápido. Você recebe lá por hora ou por dia? Por hora. Aí, tinha também outra questão. Pelo salário também, se é por hora. O pessoal sempre implicava comigo, né? Aí, eu me intermei com as pessoas ali, né? Com as filipinas, né? Porque elas foram super amistosas no começo ali pra mim. Ah, por quê? Porque era uma mãe e uma filha que trabalhava ali juntas, né? E aí, a irmã delas trabalhava no transitorio e ela era trans. Por isso que elas foram mais amistosas assim comigo, né? E tal. Aí tá, como eu só tava andando com elas, chegou uma hora que eles falaram que era pra gente já pegar essas coisas, né? E ir pro vestiário e ir embora, porque a gente era novatos, né? E o pessoal ali. E aí, nisso, na hora que eu entrei no vestiário masculino, tinham dois brasileiros ali dentro. Eles falaram assim, olha... Ué, mas que isso que essa porra deu? Aí, você foi obrigada. Você foi obrigada a entrar, né? Porque essa pessoa tava olhando, né? Pra você entrar no banheiro. Porque eu tava torcendo, meu... Tomara que só esteja o evidente do vestiário. Tomara, 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 tomara. Tomara, sabe? Aí eles olharam assim pra mim. Aí um olhou pro outro e falaram, nossa, eu não acredito que essa porra aí é homem, isso, aquilo. Aí mais um amiguinho pra você. Pra eu calcular, né? E falaram, nossa, esse mundo tá perdido. Cheio de travé, isso, aquilo, sabe? Começaram um show de transphobia ali na minha frente. Porque eles pensaram que eu não era brasileira. Porque nessas horas... Ah, era tudo brasileiro. Isso, era tudo brasileiro. E aí, tipo, eles... Como eu passei o dia todo com as filipinas, eles pensaram que eu fosse filipina, sabe? E nisso, eles continuaram com a transphobia deles, né? Me xingando horrores. Aí quando eles finalmente causaram, eu falei assim, olha só, em português. Se vocês estão tão preocupados assim, seria uma honra de eu estar no vestiário feminino. Vocês acham mesmo que eu gosto de estar aqui com vocês? Esse não é meu lugar. Aí nessa hora, tipo, eles não sabiam onde eu pôr a cara, né? Porque eles pensaram que... Ai, eu posso ofender tal pessoa porque ela não vai me entender. Porque ela não sabe português. Aí nisso, eles saíram, né? Pra fora do vestiário, né? Me xingando de qualquer jeito, assim. E aí eu fui embora. Tava chovendo nesse dia pra completar, tipo, se eu sair de lá chorando, na chuva. Foi ridículo também. E nisso, eu cheguei, já mandei mensagem pra mim inteira falando tudo o que tinha acontecido. Aí, nossa, foi ridículo, ridículo, ridículo. Expliquei também pra minha família que tava ali, né? O que tinha acontecido. E o que é mais engraçado, tipo, a trans-ambia que eu sofri no Japão foi mais pelos brasileiros do que pelos japoneses, sabe? Eu não escutei um japonês, tipo, me tratando no masculino ou fazendo coisa pior assim. Sabe? E tu se relacionava com os japoneses? Não. Não, eu sempre preferi me relacionar com os estrangeiros, né? Porque jovem já tem meio... Você não se sentia, então, tipo, inserida, então, na sociedade. Provavelmente, né? Você só tá ali, né? Só não me sentia inserida nem dentro da própria casa que eu tava dormindo. Tipo, imagina no Japão inteiro, assim, sabe? Mas aí quanto tempo você conseguiu ficar no Japão nessa situação? Durante três meses. Você ainda quer voltar pro Japão? Sim. Pretendo sim. Sabe? Mas trabalhando ainda? Mas aí, no caso, você vai lá... Porque quando você trabalha com internet, você vai trabalhar... Você consegue se manter só trabalhando com internet? Aqui no Brasil eu consigo manter se trabalhando com internet. No Japão, não. Porque, né? É mais caro, né? Isso. E... E sem contar que... Ah, o custo de vida é alto, né, gente? Então, não tem muito, assim, o que fazer. E outra, os trabalhos adultos, assim, no Japão, tem certas restrições, né? Você não pode postar o teu corpo 100% nu. Tem que ter as targetinhas, assim, sabe? Tem que ter censura nos teus órgãos e tal. Ah. Porque não pode. Porque se você... Se o governo japonês pegar você... Fazendo trabalho adulto online, você pode ser preso, sabe? Então... Não pode? Só se for tudo censurado. Ah, entendi. Porque eu já ia falar, mas tem os pornozão aqui. Quem nunca viu um pornozão japonês, né? Mas se você for ver, é tudo censurado, né? É. Ou... 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 Ou você... Caso, é... Como você sofreu muita discriminação, e no caso de tu ser trans, chegaram a falar pra você aquela coisa, assim, bem óbvia, ah, vai procurar emprego na noite, no Japão. Já, já, sim. Sim. Falaram pra eu procurar emprego no Sunako, no Mice. Mas, tipo, o Sunako, no Mice, não é caso, assim, tipo, tá no lugar onde o cara chega e você tem que ser a host dele, sabe? Seria de bebida. Ele tá pagando ali pela bebida, isso, e pela tua companhia. Então, tipo, é isso. Não é uma coisa, tipo, de prostituição mesmo, porque até mesmo prostituição no Japão é ilegal, sabe? Aquilo ali você perde tudo, sabe? É até deportado, dependendo. Mas você pensou em procurar essas alternativas, talvez? Sim. Sim, eu pensei, porque, tipo, eu já tenho já uma certa desenvoltura com homens, né? Então, meu pai falou isso pra mim, que eu daria muito bem trabalhando em casas de Sunako, no Mice. Minha tia também falou isso pra mim, meu irmão. As meninas do meu trabalho também, sabe? Falaram sobre isso. Tudo, sabe? Falando, não, não, você pode, você funcionaria ali porque você é muito nova, mas você não pode falar que você é trans, sabe? Tipo, teria que ser 100%, tipo, sigiloso, sabe? A questão trans. Sim. A questão do salário também. Por hora. É maior. Como que eu não tava... Assim, indústria alimentícia no Japão paga muito pouco, Só pra vocês saberem, assim. O que paga bem é metalúrgica, é cabra de carros também, e são robótica, paga muito bem. Como que no meus documentos ainda tava com gênero morto, eu tava recebendo o valor que um homem recebe no mesmo valor, maior que a mulher, né? Cisane. E aí, esse era um problema, porque todas as mulheres cis ali que estavam falando que achavam injusto, tipo, de eu estar recebendo a mais que elas. Eu falei, gente, vocês acham mesmo que eu tô gostando de receber a mais pra ser, sabe? Mas você tinha que ir no banheiro dos homens também, né? Sabe? Sim. Vocês acham que eu gosto disso? Eu queria ser que nem vocês, mano. Pra ter menos problema. Não, mas você tá sendo mais do que a gente, você quer o nosso lugar ganhando que nem um homem. Não, nunca, nunca aconteceu isso, gente. Sabe? Não faz sentido. Mas tu voltaria pro Japão? Você já falou que já voltaria, mas você voltaria pra passar pela mesma coisa de novo, sabendo que valeria a pena? Eu não voltaria pra morar com o meu pai, com a madraça, com ninguém. Não moraria com o meu irmão. Eu moraria por conta própria, né? Mas não com eles, porque são pessoas que me puxam pra baixo, não querem ver eu crescer. Então, você tem plano de voltar quando pro Japão? Talvez ano que vem, né? É aquilo. Estão trabalhando, estudando. O lado bom é que eu saí a tempo do Japão, 2020, porque já estavam fechando os aeroportos, né? Então, consegui voltar pro Brasil. Se eu tivesse ficado no Japão, que essa era uma das ideias, inclusive, eu não teria, tipo, atingido nada, sabe? Do que eu tenho hoje. Eu teria ficado ali, tipo, sem minhas cirurgias plásticas, sem nada. Muito bem, toda plastificada. Descobri várias coisas aí dela agora. Tá achando que tudo era natural, que você já tinha nascido assim? Não. Que fez assim? É muita plástica envolvida. Eu fiz umas plásticas. Não sei se fez assim, entendi, tá certo. Isso. Mas, não que tenha mudado tanta coisa, tá? Porque são só suavizações por conta que não é aquela questão, tipo, de nossa plástica, sabe? É a feminização, né? Que falam, né? Isso. Isso. Eu fiz a testa, eu fiz o nariz. Fez V-line? Fez V-line? Não, não fiz. Isso daqui é meu mesmo. Pretendo, só que os médicos falaram que não é o ideal pra mim. É muito evasivo, né? É uma cirurgia que a pessoa entra nem assim da pele, assim, racha do osso. Sim, é muito dinheiro envolvido também, né? Assim, eu falei, olha, agora eu vou dar uma segurada, não vou mais fazer cirurgia plástica, porque se não, eu vou me sentir muito de sória que eu vou continuar fazendo uma coisa da outra, sabe? Não, o problema não é nem isso, eu falei, vai ter o cacife, o dinheiro também, né? Sim. Haja live streaming, né? Haja live streaming pra pagar. Isso, haja conteúdo adulto pra poder vender, gente. É, haja criatividade pra fazer dinheiro. Olha, depois você me dá mais de que eu tô precisando, né? Porque também quando eu faço mais live aqui, mas as minhas são, comparado com as suas, são mais leves, porque as minhas só é contando fofoca, cozinhando ovo, fritando ovo, né? Faz um OnlyFans, aí se você tá lá e dá uma... Menina, pessoa... Eu não, porque aí vai sair vídeo meu recebendo beijo grego, o pessoal vai ficar aí filosofando. Tem que se aceitar, né? Porque você, né? Ah, eu não sei, vai dar polêmica, imagina, beijo grego morando na China. Olha a inconsistência de nacionalidades, a inconsistência de nacionalidades, aí no só vídeo. Boni, eu queria agradecer a tua presença, e você é uma pessoa maravilhosa, foi bem engraçada o nosso papo, e você quer que as pessoas te acompanhem nas redes sociais? Quem tiver outra gente, né? OnlyFans, Instagram, que você é streamer... Todas as minhas redes sociais estão... Outbone, A-L-T-B-O-N-N-Y-S-O. Eu vou colocar aqui no comentário em destaque, depois você manda pra mim, manda os vídeos, tá? Ou você pode também marcar o meu canal no YouTube? Você tem canal? Pronto, vamos... Melhor ainda, porque aí o YouTube ajuda a divulgar. Então, eu vou marcar o canal dela, aí você vai no canal dela, ela pega as redes sociais dela, tira suas dúvidas, que tem muita gente que vai querer... Tem muita menina trans que me acompanha, né? Eu fico, assim, surpreso. E tem muita menina trans que também trabalha com live stream, principalmente agora nesse momento aí de crise, todo mundo trabalhando online, e eu acho que vão acabar te procurando pra tirar as dúvidas aí. Sim. Se vocês quiserem, só entra em contato comigo no Instagram. E é isso. No Twitter não, porque Twitter é só promoção dos meus conteúdos, tá, gente? Dá pra ver. Tá bom, Moni. Beijo pra você. Beijo, obrigada pela participação. Tá. Tchau. Tchau. Eu espero que você tenha gostado dessa série aí de entrevistas com a Boni, então se prepara que vai ter mais. Então já ativa o sininho, se inscreve no canal, e se você quiser compartilhar esse canal pro canal que chegar mais pessoas e pra quem sabe um dia a gente ser relevante aqui nessa plataforma. Então eu vou agradecer. Já faz isso, porque você vai ser uma pessoa muito assim, bacanuda demais, tá bom? Então, te vejo você no próximo vídeo. Eu nem sei o que eu falar, né? Então vamos, se embora. Tchau. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.